E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu bloco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje, rapaziada, eu tenho um encontro. Mano, um encontro que eu marquei através de uma rede social de relacionamento. Eu conheci uma menina muito bonita e aparentemente muito simpática. E eu conversando com ela, conversa vai, conversa vem, a gente trocando uma ideia ali. A gente acabou combinando de ir almoçar juntos. E rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. A gente marcou de sair pra ir almoçar. E esse almoço, eu combinei com ela através, mano, de indiretas com o meu carro novo. Que no caso, é a Porsche Panameira. Olha a Porsche aqui, rapaziada. Meu carro novo, mano. Acabei de pegar essa Porsche Panameira híbrida, tá ligado? Chave demais. Cê é louco? Ele chama muita atenção. Muita atenção mesmo. Tipo, eu mandei um videozinho pra ela, né? Dirigindo o carro, pá, dando aquele rolezinho na rua, maroto, sabe? Mostrei aqui um videozinho pra ela, do painel, tá ligado? Dirigindo aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Falei aí, bora almoçar, né? Bora almoçar, bora comer alguma coisa juntos. E ela topou, né? Ela topou. Só que assim, eu vou encontrar com ela pra gente ir almoçar. Porém, eu não vou de Porscheona. Eu não vou com esse carro aqui, tá ligado? Não vou, não vou, não vou. Ah, tá faltando esse carro aqui, tá não, rapaziada? Eu não vou com a minha Porsche Panameira, mano. O dia aí com esse carro. Mas... Não, moleque. Não, 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 não. A gente vai com outro carro pra esse encontro. A gente vai nada mais, nada menos do que com o nosso Chevetteira. Isso mesmo, rapaziada. A gente vai sair pra almoçar com ela, vou encontrar com ela, buscar ela. Só que eu não vou com a Porsche Panameira. Eu vou com o meu Chevette. Essa máquina mortífera aqui, rapaziada, com motor aí AP, motorzão pancada do baile. Cê é louco. Olha esse Chevette. Olha por dentro dele, como que ele tá. Olha só. Pensa no estofamento que tá zero por dentro. Zero. Tem até uma personalização no banco aqui, ó. Parece até o banco da Porsche, né? Tá meio caramelo aqui desse lado aqui. Mas enfim, olha o carro. Douradão. Pá. Ladrão, né? Daquele jeito, né, rapaziada? Eu acho que assim, mano, que esse carro aqui tá de bom tamanho pra aí poder almoçar. Chega no restaurante do mesmo jeito. Só que o que eu quero descobrir aqui é se ela vai topar e almoçar comigo. Comigo indo com o Chevetão. Eu tô saindo daqui de casa agora. A gente vai descobrir isso. Eu quero pedir a ajuda de vocês já deixando um like nesse vídeo, se vocês quiserem mais vídeos assim no canal. Se inscreve aqui também. Quando você se inscreve através de um vídeo desse, eu sei que vocês gostaram. E assim eu produzo muito mais conteúdo igual esse. Lembrando aí que eu tô fazendo uma rifa de uma moto ou o valor de 20 mil reais. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Você já vai lá, acessa esse link, garante o seu número. Quanto mais números você tiver, mais chances você vai ter de ganhar. E você pode escolher ou a moto ou 20 mil reais no Pix. Mano, tá muito top. Apenas 10 reais aí pra participar. São poucos números e já tá acabando. Então vai lá, garante seus números. Bom, agora, rapaziada, sem mais delongas. Vamos pegar aqui, ó, o chevetão e partiu pro nosso encontro. Vamos almoçar com a gata? Hoje a gente vai descobrir se de chevete a gente consegue almoçar com essa menina aí. Coisa linda. Bora lá. Vamos pra mais um teste aqui do canal. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Estou chegando na casa aí da Larissa, que a gente marcou de sair, marcou de almoçar. E estou chegando aqui com a nave, né, moleque? Cheveteira. Só o cana ainda, hein? O que será que ela vai falar, mano? Só que eu marquei de sair com ela. De Porsche, né? Ih, a gente tá indo aqui, ó. Cheveteira, motor AP, né? Cheveteira, motor AP, dourado, chave. Não sei, mano. Tomara que dê certo. Se ela for humilde, mano, eu vou fazer um vídeo dando um presente pra ela. Se ela for humilde, né? Ah, cheveteira tá de volta, graças a Deus. Mais chave do que nunca, hein? Mais chave do que nunca. Lá do lado vai fazer umas notificações dele. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Bom, que mama, né? Tomara que dê sorte pra gente conseguir. Eu sei que eu curto muito fazer esses testes, rapaziada. Vocês gostam bastante. Então eu peço aí que deixe o like no vídeo, né? E quem quer mais vídeos assim, se inscreve aqui no canal também, né? Quando vocês se inscrevem nesses vídeos, eu sei que vocês gostam. E eu acabo trazendo muito mais, né? Quem sabe eu não compro um carro mais velho. Carro novo, só que mais velho. Aqui pro canal pra gente pegar e fazer esses vídeos, né? É, moleque. Mano, dá volta no quarteirão ali. Acho que já é a rua dela. Não vai pra caminhar não. Vai de cabeça, mano, que aqui. O bagulho é louco. Chave, papai, chave. Se você quiser vídeo assim, toma. Já deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like, hein, mano. E aí, mano, você é veteira, filho? Mano, o bichão tá tenebroso, né, mano? O bichão tá sinistro, hein, velho? Cê é louco, mano. Cê é louco. O bichão tá... Ó. Mano, esse carro tá zico, hein, velho? O bichão é veteira, tá de outro mundo, mano. Só as coprós. Pê, ele vale mais que ele. Ai, ai, mas não vale mais que o motor dele, não. Aqui, falar pra você, chevette, mano, paguei 4 mil no chevette. Já gastei uns 12. Deixei o motor desse jeito, mano. E ainda não consigo receber, não. É que, mano, tem que prestar atenção que você não consegue, não sei, foi. É aqui, entendeu, senhor? Não lembro, cara. Mas não lembro se é que eu passei. Ou não? Ai, meu Deus, eu tô perdido, rapaziada. Acho que era a quadra da frente, hein? Ai, droga, mano. Deixa eu ver. Esqueci o celular, velho. Não tem nada a cura aqui. Coloquei o celular pra atualizar o iOS, agora. Coloca ela em casa. Acho que é ali, hein? Estou vendo ela. Ah, sei lá, olha, rapaziada. Tá certo. O motorista certo tem que ficar segurando, rapaziada, funcionar. Deixa eu ver a buzininha. E aí, Lari? E aí, enganosa? Beleza? Além de demorar, ainda me chega nesse carrinho? Falei pra você que nós iamos almoçar hoje, que nós iamos se divertir. Então, assim, é a hora. Ah, mas... Consegue abrir aí? Estou pagando enganosa? Por quê? Ué, cadê seu carro? É esse aqui, ué? O seu outro carro. O Porsche? É. E o Porsche que eu levei pra lavar, ele... Só depois do almoço que eu pego. Nossa, mas está um calor, né? Aí, como a gente tinha combinado de sair pra almoçar, eu achei melhor, tipo, não dar mancada, né? Então, mas está um calor, nem ar-condicionado tem, né? Não, mas eu vou te abanando aqui, ó. Vou ser assim, meu irmão aqui. Ah, será? Para de graça, pô. O que que tem? O carro aqui é top. Ai, não sei não, hein? Entra aí, entra aí. Você vai ver, eu te mostro. Não, eu acho assim... Você combinou uma coisa, você tem que cumprir aquela coisa, né? Que a gente tinha combinado. Ah, mas, tipo assim, eu só sugeri, né? Que eu ia vir com outro carro, não dei certeza. Deu sim. Ô, louco, que hora que eu dei certeza? Falei que a gente ia sair pra almoçar. Deu certeza. Eu só mandei um vídeo, assim, andando na rua. Para mim, isso é propaganda enganosa. Você fala uma coisa e não conta. Claro que não. Entra aí, pô. Abre aí, entra aí pra você ver. Nossa Senhora, mas... Aí, ó. Viu? Facinho, ó. Cantei, cantei. Vamos lá. Ah, não. Melhor não. Eu vou ficar mesmo. A gente combina outro dia. Poxa, mas o que que tem de errado aqui? Muito quente. É, tá calor na cidade. Tá um calor do caramba. Olha só. É seu, esse carro? É. Tem que fazer uma reforminha nele, eu acho. Ô, louco. Mas ele tá top. Só a sualha ali que tá... Isso aqui... Isso aqui eu não sei. Isso aqui também que saiu. Madeira velha. Deixa eu jogar pra fora isso aqui. Aí, ó. Minha, nossa. Menta aí, vamos lá. Ah, não. Ô, louco. O que que tem? E, ó. Se você quiser chamar seus amigos, também falei que você quisesse chamar seus amigos pra mim, ó, cabe mais gente que atrás. Ainda bem que eu não chamei, né? Mas por quê, meu Deus? Porque elas iam achar que ia ser uma coisa e a hora que iam ver era outra. Não, mas... Isso não é legal, né? Mas o que importa é a diversão, não o carro que tá. Será? Não adianta nada você tá num carro legal e tá com uma pessoa chata, entendeu? Será? É, eu acho que sim. Entrei, pô. Entrei, né? Claro. Vamos deixar pra outro dia. Você arrumar seu carro lá. E aí a gente vai almoçar num lugar bacana. Como que a gente vai entrar, chegar num lugar legal com esse carro? Não, já vai chegar daquele jeito, é. Vai chegar... Ai, não sei, hein. Melhor não. Por isso, é tão bonita, né? É, obrigada. Ficaria mais bonita aqui do meu lado. Ai, será? Carro. Entra aí, vamos lá comer. Te leva lá na churrascaria. Leva você na melhor churrascaria da cidade. Ai, gente. Não sei não. Achei que vai passar vergonha. Vamos, vamos passar vergonha não, pô. Então, melhor não. A gente vai conversar e combina outro dia. Chegou atrasado e ainda... Eu atrasei porque eu tive que passar na borracharia. O pneu tinha furado. Chegou atrasado e ainda decepcionou. O pneu tinha furado e a gasolina tinha acabado. Tinha que passar na borracharia e no posto. Imagina, acaba a gasolina com a gente dentro. É, então, daí você me ajudava a dar uma empurradinha, né? Vou sim. Vou ajudar sim. Claro que eu vou. Quer que eu passe lavar rápido pra pegar outro carro ou eu passo? Ah, se possível. Você quer de Porsche? De Porsche posso voltar? Pode. Sério? Se possível. Mas, Lari, louco, Lari. Achei que você gostava da aventura. Não, da aventura lá no Porsche. Pode ser? Ah, meu Deus. Mas você vai me esperar? Vou. Você não vai sair pra almoçar sem mim daí? Não, tô aqui, tô te esperando. Sério mesmo? Isso é combinado. Poxa. Mas você não quer ir comigo até lá, né? Pega o Porsche? Não, eu fico aqui esperando você. Vai, então tá, ó. Pode ser? Pode ser. Fazer o quê, né? Daí você pode me pegar. E ó, que nem um. Podia ser pior. Podia. Podia ser pior que isso. O que é pior que isso? Tô louco. Não é assim também, né? Bom, mas então tá. Então, se você me esperar, eu vou lá e volto. Então tá bom. Eu espero, então. Você fala que eu vou lá e eu espero. Você espera? Eu espero. Então eu volto. Tá bom. Tá, você me dá uns 20 minutinhos? Eu tenho que ir lá no lavar rápido. Eu tenho que pegar e eu tenho que pagar lá. Mas tenta ser o mais rápido possível, né? Porque eu já tô te esperando aqui faz tempo. Agora é 11 horas. É. Dá tempo de ir lá e voltar. Aí nós almoçar tranquilo. Ah, então tá bom. Pode ser? Pode, né? Vamos ver se agora você vai cumprir o condenado. Ué, ué. Bom, então eu vou lá e volto aqui, ó. Eu vou dar uma ligada pra você ver o bagulho dos carros. Ai, meu Deus. Que delicado. Que delicado. Que delicado. Viu? Cheirinho de gasolina. Como que você acha que o carro desse é ruim, entendeu? Olha o barulhão dele. Cheirinho. Tem ronco igual o de Camaro isso aqui. Nossa senhora. Cheirinho de gasolina passa até mal, hein? Ai, meu Deus do céu. Que diante esse cheiro de gasolina? Não é bom, ué? É. Tem um monte de gente que amarei gasolina na cidade. Ah, então, né? Eu não sou. Não, não sei não. Eu não. Tipo assim, aqui eu só falei, sabe? Não, existe. Você me espera? Você me espera mesmo? Eu espero. Tá. Eu vou lá e volto aqui em uns 20 minutos. É. Espera aí. Será que eu consigo fechar essa porta? É só bater. É forte? Bate com a mesma porta que você puxou. Viu? Eu vou lá e volto então, hein? Me espera. Combinado. Combinado. Vamos lá e volto. Rapaziada. Como que pode, mano? Acabou com a moral aqui do Chevette. Vamos ver aqui. Acabou com a moral do meu Chevette, mano. E aí, como faço, rapaziada? Fala aí pra mim. Deixa aí nos comentários aí. O que vocês acham disso, mano? O que vocês acham? Deixa eu parar aqui pra desligar. Eu tô pronto. 360. Se não, ela vai acabar com a bateria dela, mano. E ela consome a bateria do caramba. Rapaziada, eu acho que é assim, mano. O carro que a gente tá andando não é algo assim que a mulher deve levar em conta se sai com o cara ou não, né, mano? Tipo, ela fala, ah, tá mó cheiro de gasolina aí dentro. Mó cheiro de gasolina. Falei, é lógico. Tem gente que gosta, por exemplo, ela. Ela gosta do cheiro de gasolina, né? Não iria gasolina. Porque se ela não fosse, mano, ela toparia ir no Chevette. Não ia ficar com essa... A Porsche, sabe? E, mano, o que que eu faço, rapaziada? Eu já sei o que que eu vou fazer, né? Eu vou lá em casa, eu vou pegar a Porsche, mas eu vou dar uma lição nela. Vou dar uma lição nela, sabe? Eles vão ver o que que vai acontecer. Eu vou lá pra casa, eu vou fechar esse vídeo aqui, né? Vou pedir a ajuda de vocês deixando muito like nele, sabe? Deixa o dedo no like aí que ajuda a gente bastante. Se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos aqui igual esse. Participa lá da minha rifinha da moto nova que tá na descrição também. Vamos voltar lá em casa. Logo, logo eu vou voltar e eu vou iniciar um novo vídeo onde eu vou vir com a Porsche Panameira. E eu quero muito ver a reação dela na hora que ela entender que homem não se escolhe pelo veículo que tá dirigindo, beleza? Então acompanha aí, fica ligado aqui no canal. Por enquanto é só, mas logo, logo eu tô de volta. Vamos no Nessa, até a próxima. É nóis, valeu e fui! Tchau, tchau!